Oi pessoal, sou o Miguel Chaim e mais um vídeo por Diário do Culturismo Continuando a semana quente com muita informação e muito vídeo interessante pra vocês pra gente analisar Vamos começar falando aqui hoje desse novo nome do profissional aqui que vai fazer muito barulho Justin Shire Vamos falar agora um pouquinho desse cara aqui do Justin Shire Que atualizou ontem e ele tá bizarro Eu venho falando aqui que esse cara vai ser um dos destaques do ano Um dos novatos do ano físico muito bom, linha muito boa E tô falando aqui, né, eu já tô deixando aqui, eu acho tosco falar isso aí Mas eu venho falando que esse cara vai ganhar show profissional, vai pro Olympia e vai se dar bem no Olympia Porque vai depois, vai ter um monte de gente falando Ah, eu falei primeiro que o Justin Shire era isso Ninguém e nada falou antes Ou outros caras, ah, mas é que veio uma ideia na cabeça aqui do Justin Shire Então, tô falando aqui, cara, esse cara é minha aposta e vem falando ele já faz uns meses E ele tá cada vez mais chegando próximo disso Olha só que físico bonito Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o físico do Justin Shire Quando ele ganhou o ProCard dele em 2021 O físico dele de palco é muito bom Aqui pra vocês terem uma ideia de como que ele se parece Ele não tem muito foto junto com os caras Isso aqui é foto antiga, tá do ano passado Tem mais ou menos um ano essas fotos aqui Então dá pra considerar que muita coisa mudou, né Não dá, mas ó, o tamanho do sessão da onda perto dele Ele ficou meio pequeno perto do Samson aqui Mas ele perto do Nick Walker Aqui dá pra ter uma ideia um pouco melhor, uma foto menos distorcida, né, cara Ó, o Hassanzão aqui, o Nick Walker desse lado e ele desse E aqui ele na foto de academia junto com o que é o Justin Shire Nick Walker e o Samson da onda Quando todo mundo ainda trabalhava pra Hostile, né Lembrando que o Nick Walker e o Justin Shire saíram E estão hoje na mesma empresa E mais uma vez, isso aqui é de um ano atrás, tá? Aqui também a foto da mesma época de alguns eventos que eles foram Olha só, aqueles mais relaxados andando um perto do outro Então dá pra ver que o Justin Shire estruturalmente não é um cara alto Mas também não é um cara pequeno Se a gente fala que o Nick Walker é um cara grande Dá pra gente entender também e dá pra gente falar Que o Justin Shire é um cara tão grande quanto ele Até talvez um pouco maior E vamos ver como isso vai ser no palco Ele tem linha, ele tem estética, ele tem volume Então dá pra dizer que ele vai apresentar um tamanho de frame, volume E ocupar um espaço no palco em termos de volume, tá? Muito parecido com o que o Nick Walker mostra Porém com linha muito mais bonita Com cintura, nem se fala Com definição, com corte, com fluidez de físico Muito melhor Então é uma grande aposta É um cara que a gente deve falar bastante aí nos próximos meses E eu quero muita opinião de vocês em relação a isso E eu quero aproveitar um pouquinho e falar pra vocês aqui Do Heavy Hood da Insider Que é o blusão da Insider O inverno chegou, tá esfriando A Insider tem muitas opções pra gente aí Quem vai fazer um cardiozinho de manhã Que é algo mais leve Não tá tanto frio assim Tem até que t-shirt de manga longa Mas pra aqueles dias que estão bem mais frios Que você precisa de uma blusa realmente Pra aguentar o tranco aí Pra trabalhar, pra voltar pra casa à noite O Heavy Hood da Insider é uma opção excelente pra vocês Tem os dois bolsos frontais E como tudo da Insider Corte maravilhoso Caimento maravilhoso Você tem uma peça funcional Vai te dar um conforto térmico, vai te proteger do frio E vai cair muito bem Vai ficar muito bem Onde quer que você vá E não esquecem Usa o meu cupom CUPONCHAM12 Pra ter 12% de desconto No site todo Então corre lá Porque o stock é limitado Insiderstore.com.br E meu amigo Que vídeo é esse do Brandão Com o Neil Hill Eu tenho que falar Tô gostando muito do approach dele Até esse momento Foi um vídeo bem informativo Que deu bastante coisa pra gente comentar aqui Só que antes disso rapidão Já deixa o like Você vai gostar do vídeo Já também se inscreve no canal Checa se tá inscrito Porque isso aí ajuda bastante A gente, vocês sabem disso O Neil Hill tá no Brasil Tá produzindo um conteúdo muito legal Tá podendo mostrar um pouco mais De seus métodos e técnicas Pro Pachot e pro Rafael Brandão Tá podendo entender e aprender um pouco mais Sobre o cotidiano do Brandão Como que é a vida dele O que ele pode fazer pra melhorar tudo isso aí O primeiro ponto que ele fala nesse vídeo É o seguinte São os pontos no físico do Brandão Que serão focados nesse off-season O que ele vai focar e melhorar No físico do Brandão E ele fala que os focos serão Panturrilhas, posterior de coxa, glúteo e costas Eu particularmente acho o Brandão Físico muito proporcional A gente não olha ali e fala Ah, falta isso claramente Que nem o Mihawk Rígio Todo mundo olha e fala Pô, falta glúteo pro cara Pô, o Andrew Jack Todo mundo olha e fala Ah, as costas tem que melhorar Posterior e glúteo tem que melhorar bastante O Brandão você não olha isso O que todo mundo fala É, precisa de um pouco mais de volume geral Então ele crescendo de uma maneira uniforme Vai ser muito importante Mas é claro que costas nunca é demais Quanto melhores forem suas costas Ótimo Ele tem um peitoral já muito bom Com facilidade de crescer Ele tem braço bom Ele ganhando costas realmente Espessura, largura Isso vai ajudar bastante Nas poses de costas Femoral também é um grupo muscular Que cara, nunca é demais Ainda mais com o quadríceps Que tem o Brandão Que é grande Que tem facilidade em crescer Isso cria um balanço maior nas pernas E também a panturrilha Vocês sabem que existe um Cara, panturrilha não é julgada Sendo bem sincero aqui Faz tempo que panturrilha não é julgada Não tem a menor diferença De ter panturrilha desenvolvida ou não Mas é claro que Se não faz diferença não ter panturrilha Possivelmente Ter panturrilhas grandes Que vão dar um ar mais proporcional As costas do Brandão Que já são muito grandes Pode acabar ajudando Então é ponto bom Eu achei também muito legal O Neil Hill explicando Tomando todo o cuidado do mundo ali Explicando pro Pacho Que ele quer ser mais uma peça Que ele não quer assumir o treino por inteiro E ali explicando Os fundamentos do treino do Pacho Etc Entendendo que o Pachaloc É uma engrenagem Muito importante Nesse conjunto todo No vídeo ali O Pacho Loco também explica Algumas coisas que o Neil Hill orientou Eles a fazerem Que é um pouco mais De utilização de repetições parciais Isométricas E é um volume maior de séries Em alguns exercícios específicos Possivelmente aqueles exercícios Daqueles grupos musculares Que vão ser o foco A maior mudança No entanto Foi na questão de dieta A gente vê que tem um cuidado Muito grande ali Com a digestão e absorção Do Brandão Mas agora ele começou a comer Com muito mais frequência E pra mim Essa aqui é a maior mudança Essa é a mudança Que pode trazer maiores resultados Olha só o que o Gabriel Brandão falou A cada treino eu venho ganhando força A cada treino meu apetite Vem melhorando Ele já mudou a dieta Desde quando ele chegou aqui Então hoje eu já estou comendo A cada três horas Sem parar Então meia noite faço uma refeição Três horas eu faço outra refeição Seis da manhã faço outra refeição Nove, meia noite Três, seis E vai indo Então são pequenos ajustes Que já está surgindo Efeito no meu corpo Isso eu achei interessante Ele vai acordar no meio da noite Pra fazer as refeições Ele fala depois ali Que quando ele ficava seis Sete horas dormindo direto Sem comer Ele perdia ali Dois quilos e meio Três quilos por noite Isso está ajudando ele A manter o peso dele Cara, esse é um negócio Bem old school Assim Quem que é das antigas aí Que nunca fez Ou que nunca ouviu Ou viu alguém fazendo Esse lance de acordar Pra tomar um shake Ou pra comer alguma coisa Nos últimos anos Se discute muito isso É muito menos utilizado Se discute os prós e contras Aí sendo os contras Você interrompe O ciclo de sono no meio Tem gente que tem Depois dificuldade Em dormir novamente Aí o cara tem que Trabalhar no dia seguinte Mas vão tratar Para falar com um brandão Que não tem sinceramente Que acordar às seis da manhã No dia seguinte Tem que comer Mas ele pode depois Ir tirando soneca E ir fracionando o sono Então essa questão de horários Não seria muito problema pra ele O problema maior Seria realmente Fracionar e quebrar O ciclo de sono Em vários pequenos períodos Aí que pode não ser Tão produtivo assim Para pessoas normais De uma maneira geral Mas que pode dar certo Já deu muito certo No passado com muita gente E aí de repente Eles estão medindo e entendendo Ali com o Rafael Brandão Que vale a pena Abrir mão desse fator Para colocar mais calorias E mais frequência E que o saldo final Disso aí ainda vai ser positivo Então a gente tem que esperar Para ver Óbvio que eles estão monitorando isso Eles não são amadores Sabem o que estão fazendo Aí outra coisa muito louca Foi que o show do Brandão Está definido já Tem data A nossa meta é ganhar 250 gramas De músculo por semana Essa é a meta Temos aí Praticamente Quase 40 semanas Até chegar ao próximo campeonato Então a meta é Fazer 20 24 semanas De off-season 2 quilos por meio Então se você for pensar Aí vai dar A ideia é ganhar 10 quilos de massa Não A gente não está falando Do peso total Estamos falando de massa Então essa é a ideia E depois fazer um período Para manter Estabilizar esse peso Essa massa E aí entrar em pré-contos Então ele falou A competição é mais ou menos Em 40 semanas É um plano sólido De adicionar esse peso Semanalmente De ter uma projeção Do que ele pode atingir Então realmente A ideia é que ele chegue Bem maior Na próxima temporada No próximo ano Ele falou sim Que o campeonato é mais ou menos Em 40 semanas Não tem o calendário De 2024 oficial ainda Mas é óbvio Que os primeiros shows Do ano Já estão programados Já tem uma data Já estão sendo organizados Isso é óbvio E aí a gente tem o seguinte Pro Arnold Classic Ohio Faltam 35 semanas Vai ser na primeira Fim de semana de março Duas semanas depois Daqui 37 semanas Tem o Arnold Classic Reino Unido 37 semanas É mais perto de 40 Do que 35 Lembrando que mudou Deu maior rol no ano passado Né cara Os organizadores aqui Deram calote no Arnold Mais ou menos isso Mudou a organização Os promotores Quem vai promover E organizar o Arnold Reino Unido São os mesmos caras Que fazem o Arnold Ohio Acho que por isso Que eles fizeram Duas semanas de intervalo De um pro outro Que eles conseguem fazer Meio que os dois shows De uma vez só E aí também tem O Arnold Classic South America Que pode ser um outro show Aí muito icônico Pro Rafael Brandão Competir Pra marcar essa volta O Arnold Classic South America Geralmente acontece em abril Então seria muito mais De 40 semanas Só que Aparentemente A data vai mudar Olha só aqui ó Em breve Nova data De 2024 Então pode ser Que eles tragam Pode ser que não Só que é suposição Pode ser que eles tragam Pra mais perto Do Arnold Ohio Como eles fizeram O Arnold Ohio No primeiro mês de semana Daí duas O Arnold Reino Unido Pode ser que daí Duas ou três Eles façam também O Arnold Brasil Pra deixar todos os Arnold Meio que num circuitinho E aí os caras Que vão competir No Arnold Ohio Acabam podendo Meio que competir Em todos os Arnold E valorizam ainda mais O evento deles E etc E isso bateria Com 39 e 40 semanas Mas aqui O Arnold Brasil 39 e 40 semanas É uma especulação Gigantesca da minha parte Se acontecer É mais sorte Do que a informação Mas tem esses shows Então o Rafael Brandão Realmente deve competir Em torno dessa época Mas também ele fala Ali em fazer 20 24 semanas de off Pra depois fazer Uma estabilização Pra depois entrar No pre-contest Então de repente Não é muito menos Que 40 semanas É um pouco mais O que daria Um pouco mais de espaço Ali pra ele entrar Realmente no Arnold Classic Brasil Supondo que ele Continue sendo realizada Ali em abril Então essas são As grandes chances Ele já tem um show em mente Deve ser um desses Arnolds É um grande show Pra ele voltar É uma grande jogada Vai voltar em grande estilo E aí todo mundo Vai esperar que ele traga Um físico Bem renovado Com um upgrade Bem visível Pra poder brigar Pelas primeiras colocações E até títulos Desses grandes shows Eu quero muita opinião De vocês Sobre o que foi dito aqui E também quero falar Aqui do Eduardo Edoque Que tá postando atualizações Tá maior, né? Cresceu Tá com pernas um pouco maiores Costas aí Parece ter melhorado bastante O Edoque, né, cara? É um robô Um grande batalhador Que vem treinando duro Vai voltar aos palcos Aqui sete semanas Atualização postada ontem E realmente Acredito muito Que ele vai fazer um bom trabalho Chegando bem condicionado Ele é um cara Que tem tudo Pra ir muito bem Nesse campeonato A gente continua Acompanhando Edoque Eu quero muito a sua opinião Em relação a ele Comenta aqui Eu vou ficando por aqui Já já eu volto Com mais vídeos Hein, pessoal? Valeu Tchau Tchau Tchau